Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Procissão das Almas A moça que nos conta esse relato diz que por um certo tempo ela morou com a avó dela. Isso porque os pais dela tinham se mudado para uma casa que ainda estava em obras e ela tinha bronquite asmática, então ela teve que esperar terminar as obras na casa dela para ela poder ir morar lá, senão ela tinha crises, então por isso ela ficou morando com a avó dela. Então morava a avó e ela sozinhas na casa. A avó dela já era viúva, fazia um bom tempo e tinha os dois filhos já criados. Ela, a moça que nos conta esse relato, na época tinha os 8 anos de idade e diz que era bem bagunceira. A casa da avó dela ficava em uma esquina e dava bem para uma rua de terra batida e era uma rua com pouquíssimas casas. E da janela do quarto onde as duas dormiam, dava para ver certinho toda a rua que a noite ficava totalmente deserta. Bom, por algum motivo que até aquele momento ela desconhecia, a avó dela dormia todas as noites com o rádio lá nas alturas. Ela ficava muito incomodada com isso e reclamava com a avó dela, mas a avó dela só dizia o seguinte. Deixa o rádio alto que eu gosto de ouvir as notícias e é o melhor para você. Melhor seria se essas pilhas acabassem. A avó dela só olhou para ela se encontrar a Ariada e foram dormir. Passado um tempo, cerca de duas semanas depois disso, era um domingo e era umas 8 horas da noite mais ou menos, elas foram dormir. No sítio, vão dormir bem cedinho mesmo. E estava ela lá deitada com a avó dela na cama, quando lá por volta das duas e meia da manhã, o rádio desliga. Na mesma hora a avó dela acordou e viu que tinha acabado as pilhas do rádio. Virou para ela e disse. Tá vendo Lucinha, aconteceu o que você queria. Se você escutar qualquer coisa, não levante da cama. E depois de dizer isso, ela voltou a dormir. Passou mais algum tempo, algumas horas, ela não sabe dizer quanto tempo, ela acordou, a moça que nos conta esse relato. E acordou escutando umas vozes. Eram pessoas rezando bem baixinho. Mas não eram poucas pessoas, eram várias pessoas rezando baixinho. Então, devagarzinho, ela levantou e foi até a janela para ver o que estava acontecendo. E ela viu ali na frente dela, na rua, várias pessoas vestidas de preto, passando, rezando com o terço na mão. Homens e mulheres passando na rua, rezando como se fosse uma procissão. Ela não entendeu nada e ficou olhando aquele povo passando. Até que uma das pessoas que passavam ali, uma senhora de vestido longo e preto, e um véu preto também, olhou para ela. E essa mulher tinha os olhos completamente brancos. E tinha um semblante muito triste também. Nesse momento, a avó dela acordou e puxou ela da janela. E disse baixinho para ela. Eu falei para você não levantar da cama. Volte a dormir que aquilo ali não é para você. E por muito tempo, a avó dela falou para ela que tudo aquilo tinha sido um sonho dela, que foi imaginação. Mas ela lembra de tudo perfeitamente. Ela estava bem acordada quando viu aquilo. Inclusive, ela sabe que a avó dela também viu. E quando ela ficou mais velha, ela perguntou novamente para a avó dela o que aconteceu aquela noite. E a avó dela respondeu. E a moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu há 30 anos atrás. E hoje a avó dela já é falecida. Mas ela nunca esqueceu daquilo que aconteceu com ela. E nunca vai esquecer daqueles olhos brancos e vazios daquela senhora de semblante tristônio olhando para ela. Esse negócio de procissão de alma aí nessa época de sexta-feira santa, de quaresma, é um relato comum, principalmente no sítio. Ou em cidades mais antigas, não sei. Será que ainda tem gente que pode presenciar essa procissão das almas? Onde? Em quais cidades? Por quê? Por que não passa aqui? Não, se passar também não quero ver. Mas seria um lugar onde se costumava mesmo ter procissão? Sei que tem muita história de procissão das almas, sim, que o pessoal avisa e diz que nunca é bom você abrir a janela para ver. E se você gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo, então. Tchau!